E aí galera, tamo por cá Tamo no túnel aqui na Anhanguera Rodolfo motorista, retrovisor E é isso aí meu patrão Tamo chegando aqui na Anhanguera Tamo no rodonel aqui descendo O túnel, cê tá doido motorista É isso aí meu patrão Tamo chegando no final do túnel aqui, cê tá doido Quem já veio pra lá de cá É nóis queirais Rodolfo motorista No Face, no Youtube, no Kawai Cê já veio pra cá? Mantenha à esquerda para SP 330 Norte, Rodovia Anhanguera Aí ó Junde aí São Pablo É isso aí, Rodolfo motorista no Face, no Youtube No Kawai Positivo, um forte abraço a todos aí, mano Passar aqui no palco e levanta só por dinheiro Cê tá doido, né?